Oi, gente! Mostrando aqui pra vocês e compartilhando algumas ideias de dicas e inspirações. Isso aqui foi uma surpresinha que a gente fez pro meu pai. Aí eu tô aqui atualizando e mostrando pra vocês como foi os 68 anos dele. Foi tudo num tom verde bandeira com dourado. E segue aí mais uma dica. Esse aí é um dos nossos acervos também, o trio de mesas pinos. Tá? Fica aqui na nossa própria casa da LV Eventos Minos e Doçuras. Beijo no coração. Continua por aqui. E até mais. Tchau, tchau. As coisas aqui em casa é tudo rápido assim. A gente não programa nada. Bateu na mente, foi, deu e já fez. E é isso aí. Mostrando aqui os passo a passo pra vocês como a gente organizou aqui, ó. Foi tudo rapidinho. E tu ainda que não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Visita a gente, compartilhe. E eu obrigado por sempre tá dando aí uma força, gente. E a gente pegou ele assim tão de surpresa. Né? E a gente aproveita pra pegar nossos irmãos que não moram aqui na cidade, né? Aí quando se junta, aí a gente resolve fazer tudo isso aí tão rapidinho. Aí o arco de balão simples. Tá vendo? Aí mais uma inspiração pra vocês. E compartilhando sempre. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falhará. Eu posso até estar aflito, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar aflito, eu posso até estar aflito. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falhará. Não falha não, não falha não, não falha não, não vivo pela vista não.